Brasileiro de Rainbow Six volta então em 2020 de casa nova formato que ainda vai ser divulgado tá então a gente não pode falar sobre isso ainda mesmo que a gente não sabe mas tem algumas mudanças interessantes né onde é que a casa nova é na home station aqui em São Paulo na climação liberdade é perto para todo mundo se você tem metrô tem o nível de acessibilidade ali é rapidão em azul que eu vou te falar rodoviar lugar de 450 até 600 pessoas ali depende de como tiverem arranjado as cadeiras visitei lá o lugar tá lindo é gigantesco tá a sensação de palco também é maior do que a gente já teve antes no Brasileirão se a gente contar aquele primeiro Brasileirão e o segundo agora mesmo o oficial que a gente fazia lá na Live Arena e com o público é diferente cara e é uma coisa meio que inédita se a gente for considerar não sei como é que vai ser os outros modalidades esportes aí no 2020 que eu espero de coração que seja igual Rainbow Six em questões de público né mas é é uma certa novidade isso aí né a gente tem aí um público agora assistindo não só as grandes finais mas da fase de grupos classificação sei lá como é que vai ser o formato mas agora todos os jogos terão oportunidade você terá oportunidade de assistir né você quer de São Paulo você quer de fora também de repente você tá passando férias ou você mora perto ou você simplesmente quer ver seus seus ídolos também dos esportes jogando Rainbow Six tem essa oportunidade agora né cara eu acho que é mais uma tendência que pelo menos eu vejo que daqui para frente vai ser uma tendência também se tornar um show e não só aí fechado no estúdio com todo mundo ali eu acho que o público vai fazer parte disso a Ubisoft traz essa oportunidade primeiramente para o Brasil exatamente aqui no Rainbow Six eu acho que ele tem que ficar feliz com esse tipo de coisa liga fechadas assim já tá se tornando meio que padrão né a Riot tem faz muito tempo o CS também tem as ligas nacionais dela mas nenhum nesse formato aí com público e isso agrega muito porque porque até hoje a gente ficava na dependência de um grande evento para que parece que essa pessoa pudesse encontrar o Meligenia pudesse encontrar o Retalha pudesse encontrar o Nesk pudesse encontrar os jogadores os coaches enfim todo mundo que faz parte desse cenário e aí sim você vai criar essa oportunidade para que aproxima muito mais esse essa distância que existe hoje em dia que é a transmissão via internet né então você vai poder ter como acompanhar com a gente lá vai poder ver as pessoas vai poder cumprimentar elas conversar com elas na medida do possível e eu acho que esse é muito interessante porque cresce um pouco mais exatamente esse engajamento né de sair um pouco desse desse mundo de live stream e também estúdio que deixa querendo ou não abre essa lacuna entre o profissional que trabalha e a pessoa que assiste isso é muito legal por outro lado também eu acho que assim é tendo público você vai ter sempre uma movimentação de pessoas então ou vai ser um público rotativo a gente não imagina que a mesma pessoa vá todos os dias antes de o campeonato então assim eu acho que ali ela é o a um stadion com essa capacidade de público eu acho que vai suprir muito bem é uma coisa de teste é é uma tendência nova sim a gente tem que ver como é que vai ser o resultado pessoal pode falar no meio do campeonato não tava a lotação má assim ou tinha pouca pessoa mas a gente tem que entender muito que é exatamente isso não é um evento de todo o final de semana então querendo ou não ou não sei se vai ser duas vezes por semana ou se vai ser assim a gente a gente não sabe mas que pelo menos semanalmente a gente vai ter ali o rainbow six rolando e isso deve se tornar uma tendência né retalha o que é obviamente em proporções muito diferentes isso deve se tornar uma tendência né retalha é o que chama pó do retalha aqui rapaz eu tô falando de você tá falando que você tá de bolinho com ele a gente sempre perde o foco obviamente em proporções diferentes nos outros spots também você tem durante uma fase por exemplo um brasileirão de futebol é o jogo x y z dá menos público do que o outro times onde você tem uma fanbase uma torcida maior trazem mais público mas ao mesmo tempo eu acho que é por você ter essa proximidade entre jogador entre o público quem sabe eu que sou fã por exemplo é da black dragons não vai gostar por exemplo da red devils ali dentro do jogo está gravado em vocês estão ouvindo isso aí né é um exemplo é um exemplo eu que sou fã por exemplo por exemplo e eu que estou com a camisa dos times aqui né homenagem ao campeão brasileiro e a sua qual é a sua desculpa homenagem é isso então isso talvez aproxime os torcedores do time a com o time b então acho que pode servir para para todas as equipes e eu acho o lado mais importante você sai do distanciamento da internet distanciamento do virtual e traz isso para um contato físico um contato real se a gente pensar é um evento presencial para narrar assim mesmo que seja em estúdio você sente aquela energia quando você desce no público o próprio público quando assiste uma partida presencial é algo totalmente diferente você estar na sua casa comendo uma pipoca é que é assim eu falei principalmente nesse negócio de pode ter um público rotativo pode ter um uma época que vai acontecer uma baixa aí na no público e eu acho que os críticos de plantão estão esperando essa oportunidade tá vendo tá vazio não rendeu não vale a pena fazer isso eu falo cara mas se todo final de semana você fizer um evento uma hora ou outra ele tende a oscilar porque as pessoas nem sempre vão estar aí com a disponibilidade né eu já vou deixar o recado fala aí mas é isso mesmo que eu vou deixar o recado então quando o pessoal for criticar a questão de público e tal não sou fã só do rainbow six não qualquer outro e esportes eu vou lembrar pra vocês de uma coisa santa cruz lá em recife bota mais gente na série d série c e série b do que muito time aqui em que vocês aí ó jornalistas torcem e não falam na tv entendeu mas torcem e não pegam nem na metade do público beleza e eu nem torço pro santa cruz tá eu nem torço pro santa cruz eu já tô deixando a chicotada adiantada antes de vocês começarem a falar bobagem muito bem tem um outro sentido também que as vezes as pessoas não sabem como que é até o santa cruz bota mais do que eu tinha de esporte eu participei de uma palestra agora que a gente fez até não esteja que eu entrei ali de galho é que o hobby me chamou de última hora não é o palestrador só para completar as palavras na verdade é um palestino não não e o vince estava mediando ela ele comentou ele falou cara na internet meio que tudo sempre é uma fase de testes a gente sempre está testando e cara e muda de uma forma muito rápida então isso é um novo formato nos estados unidos a gente tem a overwatch league que se aplica né eles têm mais claro que lá é um nível maior de cada time tem a sua arena mas cara eu acho um ótimo start e até para fomentar mais ainda é o esporte de uma maneira geral a gente sabe que você tem de sempre a se basear em outras ideias isso é bom num contexto porque todo mundo convive nesse ecossistema de de spots todo mundo sobrevive disso não adianta você criticar a copiou que bom né cara se copiou tá bom tá legal tá curtindo a coisa boa a gostou legal é a mas copiou com o problema qual é o problema entendeu se tá legal você tá vendo duas coisas legais pensa nisso em 2k19 quem que vai inventar uma coisa nova para esse tipo de coisa 2k19 caraca 2k19 você tá falando em inventar coisas você tem formatos que dão certo e tem formatos que você não são tão apropriados para o tempo de transmissão enfim aí você vai pegar o melhor né tem que ver como é que vai ser o sistema de confrontos e vai ter todos os times em um dia só vai ter vai ter mais time também já foi anunciado que foram dez times então vai ser assim aquela aquela rotação maior se vai ter uma atenção menor porque não nesse último brasileiro a gente tinha apenas quatro equipes por dia e participar participar então se nesse aí eles colocaram beleza então vamos ter cinco confrontos no dia de md1 vai ser assim então a gente vai ter os dez times jogando lá isso deixa mais interessante também no pôr no ponto de vista talvez do público que for acompanhar porque ela falou putz eu fui lá queria ver o pessoal da liquid o pessoal da nip mas eles não estão jogando sim aí acaba frustrando a pessoa que quer ir lá vai ter que ficar esperando um momento certo não vai lá que vai estar lá também acho que vai ser bacana assim se tiver todas as equipes não é só isso né eu acho que é muito mais né oferece muita coisa o local é muito grande tem infra para isso e eu acho que aí que mora a coisa né porque até então a gente sempre falava pô poderia ter público mas aqui não tem infra não tem lugar para estacionar tipo esse tipo de coisa também move aí os problemas né todos aqueles seus desesperos entendeu que você tinha ah podia ter público pronto é só ter calma paciência né não não nasce não nasce da noite para o dia as coisas é um projeto uma construção um bebê que tá crescendo entendeu ele tá começando a virar criança agora ele ainda nem chegou a ser adolescente ainda o projeto do rambo 6 está muito cedo ainda para isso mas de qualquer maneira a gente tá com um um vamos dizer assim um tempo de de rambo 6 muito legal para que a gente consegue ter cada vez mais certeza né que o crescimento é como eu tava fugindo a palavra que o crescimento é é verdadeiro natural concreto com o crescimento é concreto isso vai vai acontecer coisas novas também novas oportunidades também de campeonatos novas oportunidades de conteúdos novos né é muita coisa legal tá para acontecer problema eu já falei vou repetir quem acompanha é rainbow 6 desde o que eu queria tentar se você olhar com muito cuidado ali e não já partir de uma visão com preconceito com preconceito você vai ver todos os passos que o rainbow 6 a nível nacional internacional veio dando então do jeito que começou e aí melhorou isso aí foi continuando nunca nenhum grande passo de um dia para o outro sempre foi ó vamos ver vamos testar isso vamos ver se vai passou beleza então vamos efetivar então sempre foi um crescimento muito com calma sóbrio sóbrio não tentando dar um passo largo talvez esse seja até um passo largo que a gente considere do brasileirão né mas são quatro anos vamos lembrar de elite 6 e alguém tem que tentar primeiro vamos lembrar de elite 6 vamos lembrar de eu não quero mais lembrar de elite 6 não eu sofri muito com aquela elite 6 rainbow 6 em novembro final de novembro completou quatro anos foi eu e o meli a gente tá aqui desde que isso daqui era mato literalmente desde que a gente tinha que capinar esse mato é pedrão também tá desde o começo ele lembra da elite 6 como que era então lembra tudo que a gente viu em 2016 e a onde que a gente tá chegando agora em 2019 2020 a gente não ia para invitation a gente não tinha público hoje em dia olha aquela foto da bgs então eu não quero levar aquela foto da bgs não que eu tava usando uma camisa m que eu testei ontem a camisa e que aconteceu meu deus não entrou não entrou nem no pescoço não ficou um biguinho pra fora ficou um boneco mas ó prometem aqui é promessa projeto 2020 para o brasileirão de rainbow 6 vou estar usando o m novamente hein eu tô do g saindo pro g já mas eu vou voltar pro m escreve o que eu tô falando e com isso a promessa fica aqui e o programa também não se esquece também de se inscrever no canal clicar no sininho dá seu like que o sininho também ative as notificações muito bom a gente vai ficando por aqui ó que 2020 vem aí ó com tudo bem e aí o resto de tempo também né e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí